Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago um videozinho do novo Tier 8 Premium Alemão Raumpanzer Que é um M48, americano aí, no caso Mas vai estar na nacionalidade alemã Carregando essa pá carregadeira, eu apelidei o tanque de Katerpillar Então, você já deve imaginar o porquê E a primeira pergunta que vem em mente Essa pá funciona como armadura espaçada Como será que é? Eu já havia feito esse vídeo já uns 4 dias atrás Hoje, no caso, dia 30 Ou seja, já fazem alguns dias que eu joguei esse game Mas só hoje eu fiz alguns testes jogando com o Miséria Porque o tanque tinha saído aí do embargo Enfim, trouxe pra sala de teste E vamos ver como que ele funciona com o HE Miséria tá usando o WZ-5A pra dar alguns tirinhos de HE E eu adiantei o vídeo, é lógico, pra não ficar chato Você vai perceber que quanto mais na ponta, mais damage você dá Quanto mais no meio, menos damage você vai dar Já quando você vai atirar de munição hit nesse tanque Você vai conseguir penetrar ele exatamente no meio Como que você deve jogar com essa pá carregadeira na cidade? Eu acredito que mais ou menos dessa maneira Tentando entrar de lado, puxar alguns tiros aí na chapa E aproveitar a oportunidade pra tirar Você vê que o Miséria tá tirando hit aí e não tá furando Mas isso porque ele tá acertando mais do lado de fora A partir do momento que ele começar a mirar na parte de dentro Aí sim ele vai penetrar, principalmente agora que ele vai trocar aí pra AP Então AP vai furar mais facilmente esse tanque Se ele tiver jogando nesse posicionamento Acredito eu que seja a melhor maneira de você jogar na cidade Você deve tá se perguntando aí agora Como jogar com esse tanque na cidade O que você tem que ter em mente é Ele é um tanque que tem uma torre forte Vai ter aí essa vantagem de ter essa chapa na frente Que funciona aí em parte como armadura espaçada Você deve ter percebido também que Essa chapa no meio do tanque, exatamente no centro do chassi Ela é colada Então eu acredito que tiro de hit Se tiver penetração suficiente vai te furar Mas pegar em cima, pegar embaixo ou pegar nas laterais Fora o centro do chassi do tanque Você vai tá aí bem protegido Não faço a mínima ideia de quantos milímetros seja essa chapa Mas eu sei que de certa forma ela ajuda sim Conforme eu mostrei ali na sala de teste Jogando contra o Miserinha Miserinha me ajudando ali Muito obrigado Miser Sempre junto E pessoal, o tanque ainda não entrou no tanque GG Então não tem como ver as características do armor dele Mas o que eu pude perceber É que ele tem o mesmo armor do M48 Patton do tier 10 Na sua versão anterior Até mesmo a torre, o desenho da torre Tá igualzinho Mas é claro, característica de gun e característica do tanque Vai ser completamente diferente Mas falando em termos de armadura Eu acredito que seja o mesmo tanque Ainda com essa vantagem aí da chapa Da chapa da pá carregadeira E a chapa da caterpillar E o tanque Pra médio Ele tem uma mobilidade péssima Pra pesado Ele tem uma blindagem ruim Ou seja Ele tá entre um meio termo Mas eu acredito que ele seja um tanque Muito mais de linha de frente Do que ficar como tanque de suporte O grande problema dele É claro Vai ser aí Essa cúpula Que é uma cúpula enorme Você jogar com um tanque Que tem a cúpula aí Nunca foi meu forte Eu nunca gostei do Patton Quando ele tinha essa configuração Até hoje não gosto do E5 O Renegade ainda assim Eu até que gostei do tanque Eu acho que o Renegade em si É um tanque muito mais interessante Que esse daqui Mas eu acredito que esse aqui Seja um tanque icônico aí Que venha com essa pá da caterpillar Então eu acho que muita gente Vai se embelezar pelo tanque Lembrando aí a vocês Que ele é um tanque médio alemão Ele vai ter a mesma tripulação Dos Leopardes Então são quatro tripulantes Diferente da tripulação do E50 Então já tenha isso em mente Também Caso você pretenda pegar esse tanque Para treinamento de tripulação Saiba que ele vai servir aí Para os teus médios alemães Essa partida Titio caiu com o Top Tire Tem uma artilharia Mas essa artilharia Por incrível que pareça Me deixou jogar Então consegui fazer Um excelente partida Um excelente resultado E foi minha primeira E única partida Eu acredito que Eu não volte a jogar Com esse tanque Só para deixar essa partidinha Gravada ali Nos resultados Forever Enfim É um tanque que tem aí O que tem de bacana nele Depressão Nove graus A penetração média dele É de 205 Não é uma penetração Lá grande coisa E a munição A PCR dele 255 É uma munição Que não tem uma velocidade Tão bacana Mas na velocidade Da PCR Vai ter 1177 A mobilidade dele Apesar dele ser um tanque Médio Ele tem 50 toneladas Então É muito peso O power rate dele É consideravelmente baixo Se você for Comparar ele Com outros tanques A camuflagem dele Também não é nada Nada legal Então é por isso Que eu acredito Que a Wargaming Tenha colocado Essa dispersão De 0.40 A dispersão Terrível Mas Por outro lado Ela te colocou Um bom tempo De mira Que é de 1.82 O traverse dele A dispersão Enquanto você se move Não é das melhores Mas também não é a pior 0.13 Tá Tá até que bacana A elevação De 19 graus Velocidade 40 km por hora Mas você Dificilmente Vai conseguir chegar Nisso aí E o terreno Resiste dele Se você for Comparar Com muitos Muitos Tem um Terreno Resiste Muito melhor Mas Se você for Comparar ele Com os tanques Mais antigos Tipo aquele M48KR Ele vai ser Melhor aí O M46KR Perdão Ele vai ter Um Terreno Resiste Até que melhor E Visão dele De 380 O ideal seria Pelo menos 390 Ainda mais Com essa cúpula Gigante Ela vai ter aí Uns 400 De visão Mas Não Não tem E Contra Em grandes Apuros Uma coisa Que você vai ver Nesse jogo Aí É esse Alpha Cara Alpha De 240 Pra mim É muito complicado Você tem que se expor Diversas vezes Pra você conseguir Resultado Titi Você tá fazendo Uma loucura Tá entrando No meio Aí sim Eu fui pra cima Pra ver se chama Atenção Daquele sumo Ali Antes que ele Termine Acabando Com todo mundo Então Fui dar um oizinho Pra ele Podia ter ficado Podia ter ficado Snipando Aqui Sem ser visto Mas Terminei Que optei Por Por estar Chamando a atenção Daquele sumoa Que Por sinal Com aquele clipe Ali Ele detona Qualquer Tier 8 Então Tem que tomar Muito cuidado Com ele E Voltando a falar Um pouquinho Aí Do canal Meus queridos Esse mês Não sei Como é que vai ser A criação de conteúdo No caso O mês de novembro Talvez Titi Deu um tempinho Vamos ver Aí O que vai rolar E Voltando a falar Agora Do game Apesar da dispersão Dele Ser de 0.40 Eu tô utilizando Lente Tô utilizando Pilão Tô utilizando Estabilizador Tô utilizando Ração E tem uma Turculação Bem treinada Não me lembro Como ficou Aí Essa dispersão Mas eu acredito Que tenha ficado Perto de 0.38 Ou 0.37 Tá Mas Não De cabeça Assim Eu não Não vou conseguir Me recordar E o game Mais uma vez Você vê aí Titi Já causou 4.300 Meu medo Sumoa Por sinal Me acertou Esse tiro Não sei como E Aquele tiro Que ele segurou Na torre Outra mentira Da peste Mas Enfim Olha aí Olha que acertou Acertou ali No mantelete Esse mantelete É uma caixa De surpresa Tem hora Que vai dar Muita blindagem Tem hora Que não vai dar Nada Então vai variar Vai variar De cento e pouco A quatrocentos Até mais De quatrocentos Então Foi um tiro De sorte Ali do sumoa Terminou Furando Titio No mais Cachorro latino Peço desculpas Aí Mas Sabe como é Titio Vai fazendo Essas gravações Aqui Muitas vezes Perde tempo Parando Voltando E blá 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 Mas É isso aí O que eu achei De jogar Com esse tanquinho Cara Apesar de tudo Eu gostei Mas é aquela coisa Eu joguei só uma partida Não sei te dizer Como que é O desempenho Desse tanque Num tier 10 Eu acho que ele vai ficar Um tanque Meio complicado Porque um tier 8 Você não pode botar A cara toda hora Ele não vai ter Uma precisão Suficiente Para você Sniper Então Você fica naquela Você não é nem Pesado Nem médio E nem vai ter Penetração E nem vai ter Precisão Para vocês Na IPA Apesar de que Aqui Nessa partidinha Aqui O tanquinho Não me decepcionou Não Mesmo com essa Dispersão Toda Até que Foi bacana Você vê aí Partidinha Vai chegando ao final Aquele Aquiles Terminou Papando ali Aquela ponta Do mapa E Titio Ficou aqui Contra um Indian E também Um Shirri Meu Deus do céu E O pobre do Indian Sem chance Nenhuma Meu medo maior Aqui É claro Vocês já sabem Qual é Querida Artilharia E Esse tanquinho No tier 8 Jogando aí Como top tier Cara Ele dá trabalho Ele vai dar Bastante trabalho Mas Talvez aí Com o tempo O pessoal já se acostume Com essa blindagem Aquela coisa Tank novo Ninguém sabe Como é que Fura e tal Fica meio que Desesperado Procurando ponto Enquanto tá Desesperado Procurando ponto A gente tá Atirando de volta E acertando tiros E agora Titio já Foi pra sua Sexta kill Só sobrou Aquela gloriosa Que Agradeço a você Meu querido Jogador de arte Que Não focou Titio Olha que beleza Isso aí Me deixou Completamente Livre Pra tá fazendo Esse estrago Zinho Nesse jogo E Se fosse aí No SA Com certeza Eu teria Ficado Em apuros Porque A grande maioria Dos artilheiros Adoram Quando me veem Em campo E Agora Aquela partezinha Titio Adora Olha só Quem tá ali Já tomou 225 Rolou Quase que o mínimo Do mínimo E Já foi Vou deixar aqui Pra vocês Pessoal A tela De score Conforme Muitos Curtem E Até o próximo Vídeo Não sei Quando Vai ser Mas Deixo Pra vocês Um grande Abraço E até Mais Pessoal